Tô de volta, só lança o que elas gostam É o Cleiton Ramos Mas a santinha da mamãe agora se revoltou Brigou com o namorado, no brega desandou Se jogou na putaria, já tem 18 anos Já que tu é de maior, já tem 18 anos Na pica tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentando Na pica tu vai, ui na pica tu vai sentando Na pica tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentando Na pica tu vai, ui na pica tu vai sentando Na pica tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentando Na pica tu vai, ui na pica tu vai sentando Na pica tu vai, ui na pica tu vai sentando Sentando, 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 na pica tu vai sentando Sentando, 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 na pica tu vai sentando Na produção, o de o CRR, solta o beat que nós lança Mas a santinha da mamãe agora se revoltou Brigou com o namorado, no brega desandou Se jogou na putaria, já tem 18 anos Já que tu é de maior, já tem 18 anos Na pica tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, sentando Na pica tu vai, ui na pica tu vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Na pica tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentando Na pica tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentando Legenda Adriana Zanotto